Olá, Motocas! Segunda-feira, início de semana e segunda-feira já com o lançamento oficial Suzuki, lançamento global da marca. E aí, tá ansioso? Quando a gente fala em Suzuki aqui no canal, a galera sempre se empolga, né? Então já deixa aquela mãozinha pra cima, manda lá o teu like, faz a inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja o Soraya ou qualquer outra seguradora. Andar com o seguro é fundamental hoje em dia, né, gente? Por isso, descontão, viu, Motocas, te dando essa moral logo no início da semana. Fechado? Todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bora colocar na tela o vídeo promocional desse super lançamento da Suzuki Global. Vou revelar pra você agora, nesse momento, lançamento da nova V-Strom, galera. Pois é, algum tempo atrás a gente viu que foi flagrada lá na Itália o modelo com rodas raiadas, mas calma que não é ela ainda. Essa é a V-Strom 1050DE, uma nova versão da V-Strom, uma evolução da V-Strom pra você a partir de agora. Cara, que moto bonita, né? Ela mantém o DNA da V-Strom, mas com esse toque um pouquinho retrô, inspiração nas antigas motos da Suzuki, né? Painelzão novo agora em TFT, moto que vem aí com a iluminação toda em LED. Você já viu por ali a moto com rodas raiadas, senhoras e senhores. Pois é, a V-Strom 1050DE, ela tem agora um aro 21 na dianteira, deixando a moto mais inclinada pra esse tipo de aventura, tá vendo? Um off-estrada, um off-estrada é ótimo, né? Um fora de estrada naquele final de semana, que você tá ali relaxando, buscando passear com a sua esposa, com a sua namorada, com seu garupa, enfim. Ela segue ainda a V-Strom 1050 tradicional com as rodas de liga, né? Aro 19 na dianteira, mas a grande novidade realmente é por conta da V-Strom 1050DE, que vem agora com as rodas raiadas, apelo mais aventureiro. E a V-Strom 1050, ela chegou no Brasil agora há pouco tempo, né? Inclusive é uma moto que acabou ficando um pouco cara no Brasil, bastante cara no Brasil, na verdade. Moto que vem ali com bastante tecnologia embarcada, os modos de pilotagem, controle de tração, o ABS agora desligável nessa versão com rodas raiadas. Então você pode dar aquela brincada pra fazer a curva, com o ABS desligado você pode jogar a moto de lado com mais facilidade, porque o ABS corrige, né? Se você não quer sair de lado, deixa o ABS ligado, pisou no freio, ela vai sempre corrigir, não vai sair de lado. E pra galera que quer dar aquela brincada no off-road, realmente o ABS desligável faz a diferença. Moto que vem ainda com o câmbio Quick Shifter, foi retrabalhada também a questão do quadro da moto. Esse é o vídeo promocional oficial da Suzuki Global, que apresentou hoje, segunda-feira, na parte da manhã, o seu mais recente lançamento, né? A evolução da V-Strom 50 versão DE, moto completona aí com as ofertas laterais, com o bauleto, inclusive. Deixa eu chamar aqui a atenção, a sua atenção pro meu patrocinador, né? A CFC Dafra lá na região de Sorocaba. Os primeiros cinco inscritos que chegarem por lá e comprarem a moto zero quilômetro, eu vou dar o tanque cheio, tá gente? Vai levar revisão grátis por conta da CRC Dafra e eu vou mandar um pix de cem reais pra você que comprar a sua moto, que tirar a foto lá no banner da CRC Dafra e mandar a foto pra mim. Então tá valendo a promoção pros cinco primeiros, tá? Os cinco primeiros que comprarem sua moto por lá, que mandarem a foto durante o mês de setembro. Então, os contatos estão aqui embaixo na descrição. The Master of Adventure, Mestre da Aventura. Eu vou mostrar pra você agora 360 dessa moto lá no site da Suzuki Global. Esse foi o vídeo de apresentação, bem longo, bem bonito, né? Então a gente vê por aqui a moto agora no 360, com discos duplos na dianteira, roda raiada, aro 21, pneuzinho de uso misto. No mais, a moto segue ali com o seu farol estilo retrô, bolha, proteção para os punhos, proteção pro motor, escapamento bem robusto, né? Banco bonito, painelzão agora em TFT, câmbio quickshifter, tecnologia embarcada. Não vai faltar nessa moto. Olha a azul, gente, que bonita. Legal, né? Bacana. E a preta? Se a minha internet deixar, a gente mostra. Sim, mais discreta com a bengala dourada, suspensão invertida. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Calma que não acabou, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site mutu.com.br, Rafael Mioto na área. Inclusive, fiquei sabendo hoje cedo pela postagem do Rafael da chegada da nova Vistrom. Tava até achando que seria... Eita, bagunçou. Tava até achando que seria aqui a Vistrom 700, né? Inclusive, um inscrito lá de Portugal entrou em contato comigo falando a respeito da Vistrom ser uma Vistrom 800, tá? Que o pessoal lá em Portugal tá falando que vai ser uma Vistrom 800. Olha lá, Rafael Mioto, pesquisa isso aí pra gente. A Vistrom não seria 700, de acordo com esse inscrito, seria 800 cilindradas intermediária aí entre 650 e a 1000, tá? Porque se fosse 700, tiraria de jogo a 650. Mais uma 800 ficaria no meio termo, né? Entre 650 e a 1050. Então, rumores levam a crer que teremos uma Vistrom 800 em breve. Então tá aqui a moto do lado da versão com roda de liga, a Vistrom DE. Olha o painelzão em TFT com a bolha. É uma moto, né, gente? Pra você que tá com uma grana sobrando e curte os modelos da Suzuki, é uma moto. Olha que bacana. Interessante o seguinte, na dianteira aparece um pneu com câmara e na traseira pneu sem câmara. A gente vê aqui a ancoragem de forma lateral dos raios e na dianteira aparece um pneu com câmara. Vou tentar confirmar isso pra vocês ali. Aparece pneu com câmara na dianteira e pneu sem câmara na traseira. Enfim. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá, gente? Mas pela ancoragem dos raios, deu a entender que sim. Olha que bonita essa azul com a bengala dourada, azul com branco. Pô, legal, hein? E a tradicional amarela, né? Maravilha. Moto bacana. Vamos passar aqui na parte técnica rapidinho, pro vídeo não ficar longo. Deixa eu dar aquela chupinhada, como diria o Chiquinho, né? Chupinhada aqui nas informações do Rafael. Então nós temos aí a grande novidade. Roda 21 polegadas na dianteira, 19 polegadas na traseira. Moto que mantém a versão tradicional, né, gente? Aqui no Brasil ela é vendida por 85.900, de acordo com o Rafael, a versão 1050XT. Então ela ganhou o painel em TFT. Evoluções no chassi. O modelo conta com uma nova corrente, mais resistente que a anterior. O chassi foi atualizado, atualizado aí com novos reforços na área do assento. Legal. Um dos grandes diferenciais da Vissom 10502023 e a adoção do câmbio Quick Shifter pra cima e pra baixo de série. Legal, hein? O motor é o mesmo bicilíndrico em V de 1.037 centímetros cúbicos que rende 107,4 cavalos a 8.500 RPM e o torque de 100 Nm. Então na faixa ali de 10 a 11 kgfm, convertendo aqui rapidamente de cabeça, tá gente? Entre 10 e 11 kgfm a 6.000 RPM e o motor também recebeu novas válvulas de escape pra reduzir a temperatura interna. Então temos aí a versão DE. Além da roda de 21 polegadas na dianteira, as rodas raiadas, o curso de suspensão tá mais longo. São 170 milímetros em relação a moto com a aro 16. Aliás, em relação a moto com a aro 19, 160 milímetros. Então temos ali 10 milímetros a mais no curso da suspensão. O que também resulta em diferenças na geometria da opção mais aventureira. Palavras técnicas aí do nosso querido Rafael. Então pra tornar a Vissom 1050DE mais apta pra terra, esse ABS pode ser desligado, como a gente comentou lá no vídeo promocional, priorizando a pilotagem mais radical no office. Joga por um lado, joga por outro, joga a moto de lado, coloca a perninha no chão. Isso pra você que é mais alta, né? Pra gente que é cutuco, perninha curta, fica mais complicado. Então piloto de uma forma mais comportada, não dá pra brincar tanto. Esse modelo tem o controle de tração e toda a tecnologia embarcada, né? Essa moto chega, deve ser apresentada no Salão de Milão, né? No EICMA 2022. Aqui no Brasil a gente deve receber lá pra virada 2023, lá pro final do ano. E tá aí, lançamento global de mais um modelo. A nova Vissom 1050, modelo DE com rodas raiadas. Aí ele não comentou aqui também a questão da roda raiada com câmera na dianteira e sem câmera na traseira, mas eu acredito que seja. Caso eu esteja enganado, você pode comentar aqui embaixo concordando ou discordando comigo, tá gente? Então o vídeo pra gente mostrar aqui a nova Vissom, modelo mais aventureiro, a versão DE. Curtiram? Gostaram? Claro que você tá esperando aí a Vissom 250, né? Uma moto mais acessível pra nós que somos aí brasileiros normais e trabalhadores. Mas pra galera que tem uma graninha a mais, essa versão deve chegar lá pro final de 2023 aqui no Brasil, assim como aconteceu com a versão 1050 tradicional da Vissom, modelo que foi atualizado há pouco tempo também. Quem gostou deixa a mãozinha pra cima, quem curtiu deixa a mãozinha pra cima. Esse é o canal Biomotor, que é o canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. Bioseira News, nossa quase live em cima do lance. Por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você. Beijo grande, beijo do Biomotor. Beijo do Biomotor, que é o canal do Biomotor, que é o canal do Biomotor.